Pessoal, bom dia! Tudo bem? Começando mais um cafezinho delicioso. E hoje eu estou aqui dentro de um carro porque eu quero te perguntar, como você anda dirigindo a sua vida? É sério isso. Você sabe, a gente está com a contagem regressiva para o nosso projeto da vida quântica, começa segunda-feira que vem. E, poxa, uma pessoa que tem uma vida quântica é dona do seu destino, né? E tem consciência disso. Porque nós somos donos do nosso destino, mas nem sempre a gente tem consciência disso. Então, dirigir, gente, a sua vida significa que você assume o volante da tua existência, significa que você assume o controle das tuas escolhas. E o problema está aí. Muitas vezes a gente quer que a vida mude, a gente quer que a vida se transforme, mas a gente não assume, ó, o volante aqui das nossas escolhas. Então, o que é esse volante? É a nossa força de vontade, sabe? É a tomada de decisão, é o foco. Então, seja lá o que for que você esteja desejando melhorar na sua vida, em todas as áreas, dinheiro, saúde, lazer, família, sonhos, parte espiritual, não importa, tem que ter tomada de decisão. Tem que ter um momento do basta, né? De parar de procrastinar e começar a agir. A gente sempre fala sobre isso aqui. Eu sei que essa fala, de repente, muito mais motivacional que de ordem prática, mas hoje a ideia é essa mesmo, entendeu? Porque, às vezes, a gente já sabe o que tem que fazer. O que está faltando é fazer. Então, não adianta ter técnica, ferramenta. Não, tem que ir lá e fazer mesmo. Sabe aquela história? Você está com morrendo de sede. O que você tem que fazer? Beber água, entendeu? Não tem que ler livro, não tem que assistir palestra, fazer curso para matar a sede. Tem que beber um simples copo d'água. E, às vezes, é isso que falta para a gente, meus amigos. Fazer as coisas simples que a gente não faz. Beber o copinho d'água que a gente não bebe. Então, vamos lá, arregaçando as mangas, fazendo o óbvio, fazendo aquilo que a gente já deveria ter feito há muito tempo e não fez. Tome decisões, assuma o controle da tua vida, o volante do teu destino e faça a vida fluir para você. E aí, você tem feito isso? Me conta aqui nos comentários quais decisões você precisa tomar hoje e nessa semana, enquanto não começa o nosso projeto da vida quântica semana que vem. E me conta também, você já se inscreveu? Você já é hashtag quântico? Já está com a gente nesse projeto maravilhoso? Ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho delicioso com as pessoas que você ama. Afinal, quem é que não precisa tomar decisões importantes? Tchau!